O que é o João Lantan? O João Lantan era um garoto muito habilidoso, pegava muito fácil, um talento mesmo, você olhava e via que ele tinha um futuro, e eu sempre falo que se não fosse aqui, e ele treinasse até em outra academia, provavelmente ele teria bons resultados, porque ele é muito talentoso mesmo, tem alguns atletas que às vezes não são tão talentosos e você tem que tirar algo ali, o leite de pedra, o João Lantan, tudo que você passava, ele já conseguia fazer, então isso ajudou muito, mas o que eu vejo principal é a questão da dedicação, que ele sempre foi muito dedicado, ele não faltava, estava chovendo, ele tinha punha capa, vinha embaixo de chuva, então assim, essa questão do esforço que ele tinha, eu acho que foi um diferencial que agora acentua, porque quando ele chega nesse nível que ele está hoje, os grandes boxeadores também são pessoas talentosas, pessoas que têm uma facilidade a mais, e realmente essa questão do se dedicar a mais, de dar algo a mais, de aquele dia que você está mais cansado, ou que você está um pouco desmotivado, que vai te proporcionar um diferencial aí nesse alto nível, e hoje, ao meu modo de ver, ele é o melhor atleta na categoria no Brasil, provavelmente aí o próximo ciclo olímpico ele esteja presente de novo, e aí é torcer para ver o que os próximos quatro anos reservam para ele. Eu até ia te perguntar isso, e como que você vê esse momento atual do Jonathan também, está no Palmeiras já há alguns anos, atleta militar também do exército, e já foi esparra em Olímpico também, e esse ano também esteve com o pessoal lá, enfim, até reserva também, o chocolate, enfim, como que você vê isso também, uma projeção também desse novo ciclo olímpico, né? É, a mudança de governo, todo esse momento que o Brasil passa, eu acho que a confederação também, também está num momento de mudança também, então é um pouco assim, não dá para cravar nada, mas, tecnicamente falando, ele é um nome que é para ser trabalhado para o próximo ciclo olímpico, ele já passou por dois ciclos, assim, se preparando, fazendo parte, mas não competindo, e eu vejo ele hoje com muitas condições de estar sendo titular. Então, a gente sempre conversa com ele, eu acho que a ideia é que ele mantenha esse trabalho, que a seleção chame ele, né? Ele tem o apoio também do exército, então que ele continue tendo os resultados expressivos, para ele poder dar continuidade, continuar sendo convocado, e aí ver se a seleção vai contar com ele no quadro de atletas. E aí 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 E aí